Seguramente você já percebeu como a nossa atenção fica pipocando de atividades em atividades ao longo do dia inteiro. Agora, será que você já parou para pensar no esforço que o seu cérebro precisa para retomar uma atividade que você parou ali pela metade? Saiba que efetivamente esse esforço é muito maior do que você imagina. E é desanimador chegar no final do dia, um dia agitado, com muita coisa que foi feita, mas depois de 10 horas de trabalho, sentir que nada foi realizado. No episódio de hoje, então, eu vou te explicar o impacto que essas interrupções podem gerar no seu cérebro, no seu dia a dia, na sua produtividade e, além disso, na sua vida. De bônus, então, eu vou te trazer aqui um exercício que melhorou isso drasticamente para mim e para os meus alunos e eu tenho certeza que também vai te beneficiar. Se isso faz sentido para você, então, fica até o final do capítulo de hoje, sem ter nada curtida e vambora, porque essa é a discussão. Fala pessoal, André do Benfauro, Academia Cerebral Especialista em Neurociência Comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é o capítulo em que eu vou te falar quantos minutos são necessários para que você retome uma atividade com foco total e você vai perceber que, de fato, é essencial que a gente saiba retomar a nossa atenção, afinal, existem inúmeras distrações a todo momento tentando tirar a sua atenção e, seguramente, existem algumas neste exato momento. Então, prende aí a sua atenção porque, efetivamente, pode ser, talvez, a última vez que você perca atenção com tanta facilidade assim porque eu vou te trazer aqui um exercício prático para que você implemente exatamente hoje. Existe um estudo bastante interessante, conduzido pela Gloria Mark, PhD, professora da Universidade da Califórnia e autora de um livro que se chama Multitasking in the Digital Age, ou seja, em português seria algo como multitarefas nesse mundo digital que a gente vive hoje em dia. E essa pesquisa que ela fez foi sobre o impacto das interrupções no local de trabalho e ela chegou a uma conclusão bastante instigante. Ela diz que você não tem um dia de trabalho, você tem uma série de minutos de trabalho que se somam em um dia. Em uma pesquisa que ela fez, uma pesquisa visual na Fulbright, em Berlim, ela basicamente passou três dias seguidos analisando o dia de cada funcionário, de cada pessoa e, por três dias, ela foi acompanhando desde o estagiário até o gerente e a conclusão que ela chegou foi de que são necessários cerca de 25 minutos para que a gente retome a nossa atenção plena em alguma tarefa depois que a gente foi interrompido ou a gente mesmo interrompe esse processo e aí, efetivamente, a gente volta para esse processo, volta para aquela atividade e ela mostra que para que isso aconteça é necessário um esforço cognitivo que, por sua vez, acaba gerando intensidade, estresse, desgaste, às vezes frustração e as pessoas acabam se sentindo muito pressionadas no dia a dia afinal, é tempo perdido e é um tempo em que você precisa depois colocar esforço para que você volte exatamente aonde você já estava agora, olha só que interessante se, segundo ela, a gente demora 25 minutos para voltar e, de repente, você é uma pessoa que se distrai ali a cada 5 minutos qual é a chance de você realmente concluir alguma coisa? 5 minutos de concentração, distração 25 para voltar, mas nem 25 você tem e já se distraiu de novo e aí a gente acaba ficando nesse ciclo absolutamente viciante, negativo sem conseguir evoluir, sem conseguir produzir afinal, a gente está muito mais distraído do que efetivamente concentrado e aí vão chegando mensagens no celular, alguém te pedindo alguma coisa uma informação que chega, uma pessoa que passa, uma conversa, um barulho estranho muitos estímulos externos agora, quanto tempo será que sobra para você, efetivamente, fazer o que você precisa fazer? para muitas pessoas, praticamente nada ou muito pouco e isso vai fazendo com que as tarefas se acumulem e uma pessoa com tarefas acumuladas, ela não se sente bem ela às vezes fica estressada, às vezes fica ansiosa e isso é um estado mental que prejudica ainda mais a produtividade prejudica ainda mais o seu foco e aí se torna um grande ciclo vicioso, negativo em que mais distrações acontecem porque uma pessoa fora do seu eixo acaba se distraindo muito mais às vezes até com a própria irritação às vezes até com o seu próprio estresse e aí, de fato, é muito difícil conseguir evoluir se sentir bem com você mesmo e, obviamente, qual é a receita para isso? é você treinar fortalecer o seu cérebro afinal, não treinar o seu cérebro tem um custo muito alto o custo de, talvez, você nunca conseguir fazer nada direito de uma forma completa de início, meio e fim de forma constante iniciando, produzindo, concluindo tendo o restante do seu dia para você afinal, você fez aquilo que tinha que ter sido feito chega em casa com aquela sensação de dever cumprido geralmente é exatamente o oposto que acontece a pessoa chega em casa com uma sensação de energia consumida drenada porque ela ficou ali tentando recuperar a energia depois de ter perdido e há uma certa luta contra ela mesma é a pessoa que está ali contra ela ela não chegou ainda não marcou presença no mundo para começar a lutar contra os desafios contra aquilo que, de fato, ela precisa contra os problemas da vida real porque ela está ali lutando contra ela mesma uma sensação péssima e aí ela precisa da famosa compensação busca um Netflix alguma coisa que faz com que ela se sinta menos demandada menos cansada ela compensa mas, no fim, ela não conseguiu andar e no dia seguinte há mais a ser feito há mais energia que, de fato, vai ser necessária só que ela não tem essa energia porque ela perdeu no dia anterior e isso gera esse ciclo absolutamente negativo, vicioso e o antídoto para isso é, efetivamente, você treinar o seu cérebro porque tem muitas pessoas que jamais treinaram e chegam numa situação em que, mesmo em um ambiente fechado sem ruído nenhum branco, paredes isoladas só aquilo que a pessoa tem a fazer mas, ainda assim, ela não consegue manter o foco porque ela mesma tem a dificuldade o foco dela o cérebro dela que, de fato, precisa ser treinado o foco não é algo externo tem muita gente que fala André, qual é o aplicativo que vai me dar foco? não existe este aplicativo inclusive, se existir você já tem esse aplicativo o aplicativo é o seu cérebro treine o seu cérebro quanto mais você treinar o seu cérebro menos uma distração tem poder sobre você e muita gente diz isso não, eu vou focar nessa tarefa focar nessa atividade não vou tirar minha atenção daqui chega uma notificação instantaneamente a atenção foi pra lá e isso prova que a notificação é mais poderosa do que você do que o seu próprio cérebro que você tinha estabelecido que não iria perder a sua atenção isso jamais pode acontecer e você dificilmente vai conseguir ter essa sensação de progresso ter profundidade naquilo que você faz porque profundidade vem de concentração de você manter a sua atenção aderente ali e aí o cérebro começa a conectar uma coisa com outra com outra com outra e você não permite isso se você fica pipocando a atenção entre inúmeras coisas diferentes e você não permite essa tal profundidade profundidade em você mesmo acessar camadas mais profundas de você e eu te garanto que você tem hoje uma capacidade de produção de criatividade de profundidade muito maior do que você faz hoje no seu dia a dia só que a gente não explora isso exatamente porque ficamos pipocando a nossa atenção entre inúmeras atividades então qual é o primeiro passo pra sair disso eu vou te dizer mas antes de eu te trazer aqui um exercício prático de como parar de perder tempo e ter mais foco se esse conteúdo então ele foi interessante pra você aproveita aqui pra curtir esse vídeo se inscrever aqui no canal ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar marca assinar e marca receber as notificações assim você não perde nenhum dos nossos próximos episódios mas a resposta então como é que você sai disso treino treinamento diário então aqui eu vou te dar um exercício que inclusive você pode começar a pôr em prática hoje esse treino é pra você tornar a sua distração uma dor um incômodo porque a distração naturalmente ela é prazerosa ela é mais instigante é uma curiosidade é uma foto que você vê é alguém que está passando é algo que você quer ouvir e isso traz prazer pra você então o que a gente tem que fazer é tornar a distração em uma dor essa dica é pra quem é Brain Power raiz e acompanhou a nossa série de lives no Instagram aliás inclusive se você ainda não segue o Instagram segue aí arroba Brain Power BR que basicamente a cada dois meses mais ou menos a gente tem uma sequência de 20 a 30 dias de lives diárias sobre padrões cerebrais e como seu cérebro funciona então não deixe de participar por lá mas vamos lá sabe como é o exercício já se prepara porque você vai se incomodar você não vai gostar desse exercício ao longo do dia a dia que você estiver fazendo ele é chato mas ser chato é necessário afinal é essa a ideia tornar a distração que é prazerosa em algo efetivamente insuportável porque aí o cérebro vai preferir manter o foco na sua atividade em detrimento dessa tal notificação mas pra isso mais uma vez a gente vai ter sim que precisar tornar a distração insuportável então todas as vezes que você começar a fazer algo e se distrair você vai ter que parar não continuar com a distração e anota em um bloquinho de notas evitando ceder a essa distração então todas as vezes você começa se distraiu para a nota você vai falar olha chegou a notificação do meu chefe chegou a notificação de tal pessoa comecei a pensar em tal coisa quis prestar atenção na conversa alheia e isso vai começar a te incomodar você vai falar cara que coisa chata né tem que escrever agora toda vez que chega uma notificação toda vez que eu me distraio e essa é a ideia você saber treinar o seu cérebro mostrar pra ele que existe um custo um custo grande em se distrair e isso é algo chato e o cérebro tende a evitar aquilo que é chato aquilo que consome energia e isso vai fazer com que ele comece a pensar melhor se será que realmente faz sentido eu me distrair não deixa eu manter a minha atenção aqui porque é menos chato produzir é menos chato fazer aquilo que eu realmente quero do que me distrair então aquilo que antes gerava prazer essa tal distração agora passa a gerar dor agora se você realmente quer treinar o seu cérebro além disso para que realmente você tenha além dessa técnica outras muito mais profundas e efetivamente conhecer o seu cérebro como ele funciona não deixa de conhecer o método foco extremo entra aqui nesse vídeo foco.brainpower.com.br é um vídeo que você basicamente vai poder interagir você vai escolher pra você como você quer treinar o seu foco pra qual atividade é mais importante pra você às vezes pro trabalho às vezes pessoalmente às vezes nos estudos enfim diversas possibilidades entra aqui nesse vídeo você vai clicando no vídeo e você vai ter a chance ali de conhecer como você pode sim treinar como você pode ter acesso ao método foco extremo exatamente para a sua necessidade então entra aqui foco.brainpower.com.br e isso vai te trazer muito mais produtividade intensidade memória inclusive energia e controle de você mesmo afinal o seu maior ativo é o seu tempo não desperdiça o tempo porque é uma frase que eu sempre digo quem mata o seu tempo é assassino e não suicida mata a si mesmo por isso eu quero deixar aqui uma frase do dia pra que você guarde ela ancora inclusive se você quiser dar um print aqui e compartilhar vai ser show de bola algumas pessoas acham que foco significa dizer sim pra coisa em que você irá focar mas não é nada disso foco significa dizer não as centenas de outras boas ideias que existem você precisa selecionar cuidadosamente essa é uma frase de Steve Jobs e agora então é a sua vez primeiro compartilhe esse capítulo com uma pessoa que você realmente acha que pode gostar pode se beneficiar dessa nossa conversa em participar inclusive de repente desse desafio de treinar o seu cérebro junto contigo e indicar um conteúdo é uma forma de você dizer eu lembrei de você é o famoso ganha, ganha, ganha então quem seria essa pessoa? pensou aí? show de bola manda pra ela e bora se joga no mundo porque ele aguenta no brain, no game até mais